Falando dessa homenagem centenária ao grande poeta Cancão de São José do Egito, Cancão que encantava e continua encantando porque não morre quem é grande como ele foi. Pernambuco está pagando o que devia a Cancão. Eu pensava que o tempo ia correr e o Estado, a cultura oficial ia deixar o nome de Cancão esquecido. Mas está aí todos os eventos do Pernambuco Nação Cultural e agora em Petrolina o Cricertão estão fazendo questão de homenagear especialmente esse poeta. João Batista de Siqueira Cancão. O Pernambuco está pagando o que devia a Cancão. E como nós sempre fazemos, quem está na ponta da mesa é que paga o pato. Começa a primeira glória. Não sei se sempre começamos de lado esquerdo à plateia. Fez o rio, mas que sim. Mas é assim. Do segundo bote em diante, já começamos do segundo da mesa. Do terceiro, começamos do terceiro e vamos até o final. Agradecemos antecipadamente pelo silêncio, porque disso depende a grandiosidade dessa oitava de poetas que está aí. Eles são especiais, mas... Muito obrigado, um grande abraço e vamos dar em vista realmente com o grande domínio. Cancão nasceu em queimadas em São José do Egito O seu poema era... O seu poema bonito, com palavras encantadas Com verdes mal assombradas Nas quebradas do sertão Partiu para a imensidão Hoje você está morando Pernambuco está pagando o que devia a Cancão. Aplausos 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 Na nossa mesa divina, cancão é comemorado, onde o poeta inspirado reclama o que Deus ensina. Houve uma em Petrolina, juntando uma multidão, e hoje aqui, no nosso chão, mais uma estamos mostrando, Pernambuco. Jamais se abafa o grito de um barco que se projeta, mas cancão foi o poeta de São José do Egito. Por isso, tornou-se um mito da mais pura criação, e Pernambuco tem razão estar o homenageando. Pernambuco está pagando o que eu devia. Tudo o que cancão fazia do pé da serra à praça, ele fazia de graça, porque nada recebia. Pernambuco já devia a cancão, medar eu, e conversa em minha mão, pergunte a quem está comendo. Pernambuco está pagando o que eu devia. Pernambuco, este celeiro de cultura popular, viu o cancão revoar de seu jeito ao redor. Aventureiro, e cantar o mundo inteiro, sem nem sair do sertão, para ir a imensidão, só precisa estar sonhando. Mas não vou lhe falar, não vou lhe falar, não vou lhe falar. Esse nação cultural, projeto bom feito suco, enaltece o Pernambuco de maneira especial. No castelo arboreal, recebendo esse nação, faz ver o morro que tem o chão mais bonito, olhando quanto o Pernambuco está pagando. A natureza, o cenário, o palco a mão dele brilhou, pássaro humano que voou além do imaginário, festejar seu centenário, lá em São José, seu chão, unidos, os coelhas vão, A sua terra hoje chora ao lembrar das alegrias, das maestras, poesias que encantaram o mundo afora. João Batista está agora numa grande contradição, o corpo vem com traifação e a fama se eternizando.